É isso aí pessoal, domingo 18 de junho de 2017, Bike Vlog em Santos. Estou aqui na região do Mercado Municipal, aqui a travessia de barcas, as catraias que vão até Vicente de Carvalho, que é um distrito do Guarujá, vão até o Itapema. São milhares de pessoas que fazem essa travessia aqui diariamente. Aqui é a região do Mercado Municipal, esse aqui é o restaurante Bom Prato. Notem que é um sistema de refeições populares, subsidiada obviamente, que é R$1,00, o almoço e café da manhã R$0,50. Então é um projeto conjunto do governo do estado, da prefeitura, enfim. Para poder dar uma comida digna a preço realmente convidativo. Eu já fiz um Bike Vlog aqui, mas vamos continuar aqui porque eu gosto dessa região. Essa região aqui, vou falar para vocês, era uma das regiões mais importantes de Santos até o século XX. Ainda é, tem a sua importância, continua existindo a importância dessa região aqui, mas o mercado municipal, como uma grande alternativa de comércio, ele funcionou bem forte até a década de 1970, 80. Com o surgimento dos supermercados e hipermercados, houve, vamos dizer assim, uma certa decadência com relação a isso. Mas ainda existe uma parte importante referente à pesca, referente a frutas, entrepostos. As pessoas que trabalham, por exemplo, feirantes aqui da Baixada Santista, eles percorrem, na madrugada, alguns entrepostos aqui. Então aqui é a madrugada, vamos dizer assim, 4 horas, 5 horas. Há uma grande movimentação de caminhões dos feirantes que vão fazer as feiras, pegam aqui. Essa aqui é a rua Bittencourt, no bairro do Paquetá, em Santos. Aqui existe o Munho Fama. Agora é uma sede de educação, educativa ligada à Fundação Getúlio Vargas, ali. A sede da rua Benedito Pepinheiro. E nós estamos aqui. Como eu falo para vocês, este vídeo aqui tem o objetivo de mostrar as ruas de Santos, não só a parte das praias, etc. A gente vai entrar aqui na Conselheiro Neves. Aqui é a vinda da Conselheiro Neves, que se transforma na rua Conselheiro Neves. Como eu falei para vocês, isto tudo aqui é uma semente para que um dia alguém possa ver como é a cidade, como era no ano de 2017. Não é um vídeo para mostrar as belezas, nem para criticar, porque você é que vai ser, vamos dizer assim, a pessoa que vai olhar e vai chegar até as suas conclusões. Aqui é o caso da vovó Benedita, que é um lugar bem beneficente, bem conhecido, né, em Santos pela assistência social. Aqui, como eu falei para vocês, em outros vídeos, era a região nobre de Santos até, vamos dizer assim, vamos entrar aqui nesta rua, que na verdade é a rua Amador Bueno. era a região nobre, vamos dizer assim, antes de haver, vamos dizer assim, a expansão da cidade devido à construção dos canais. Os canais de Santos, eles possibilitaram a ocupação da cidade até as praias, né, com isso que antes era algo proibitivo e sem interesse. Não existia aquele interesse de praia antigamente, né. Aliás, a praia era também, era pensada como um lugar onde as pessoas, um lugar de cura. Então, você se banhar nas águas do mar era um lugar de cura até o século XX, depois até, com o passar do tempo, começou a ser um balneário, né. Aqui, é o cemitério do Paquetá. Muro do cemitério do Paquetá. Ali à frente, temos o moinho paulista, fabricante, por exemplo, da farinha Nita, que abastece bastante aí o mercado no estado de São Paulo, especialmente aqui em Santos. Agora, uma curiosidade. Antigamente, aqui, onde está hoje, olha a depressão da rua, né, tem que tomar muito cuidado. Moinho, paulista, era onde ficava o Hospital da Beneficência Portuguesa. Exatamente, a Sociedade Benefic... Tem que treinar pra falar isso aqui. Sociedade Portuguesa de Beneficência ficava aqui, não nesse prédio. Era um prédio antigo, clássico. Por quê? O mar chegava até, vamos dizer assim, perto onde está aquele... Esse muro aqui. Com o aterramento do Porto de Santos, daqui pra frente, por exemplo, vamos supor, o mar chegava até aqui. Não era praia, era o mar, né, o canal do escuário, vamos dizer assim. Toda essa área daqui até lá embaixo foi aterrada pra alinhamento e construção do Porto de Santos. Então, quando o Porto começou a ser organizado, construído, né, vamos dizer assim, o hospital decidiu fazer uma outra sede, que é a sede onde fica lá no Canal 2, porque aqui ficava em meio à movimentação do Porto. Também o hospital, como ficava à beira da água, né, haviam pessoas trazidas dos navios, né, dos parques, né, e essas pessoas, elas desembarcavam aqui. Claro que essa região hoje é completamente diferente. Notem o viaduto, né, são coisas bem, completamente diferentes do que a gente conhecia antes, né. aqui é a Rua João Pessoa. Vou continuar aqui nessa regiãozinha aqui, apesar dos paralelotípulos não serem muito compatíveis com bicicletas, né. Então eu vou pedir, vou entrar aqui na calçada, um trechinho aqui, pra poder sobreviver a essa parte aqui. Então aqui é a região do Porto, de Santos, né, esses viadutos são do projeto da Perimetral, foi uma grande obra, né, que realmente levou aí, facilitou o transporte, né, de você chegar nos armazéns, principalmente ali da ponta da praia. Aqui é uma região conhecida por causa dos, das casas noturnas, ABC House e tudo mais. E, claro que tudo vai, vai mudando com o tempo, né, mas ainda existe aí um certo movimento, né, principalmente dos, dos portuários, das pessoas embarcadas que desembarcam aqui. que tá complicadinho. Aqui, vamos ver se eu consigo passar aqui. Que é quase um rali, né. E aqui, olha, ali temos uma estação elevatória de esgotos, antiga, essa casinha aqui. e foi mantida, preservada com as suas características. E aqui começa a rua General Câmara. Estamos bem pertinho do Porto de Santos. Aqui tem um guarda portuária. Enfim, é uma região, vamos dizer assim, meio esquecida da cidade, né, mas tem o seu valor histórico, principalmente, sem pensarmos que é uma região, uma das mais importantes aí, principalmente, na história de Santos, né. Muitos armazéns aqui, antigos, alguns abandonados, alguns demolidos, transformados em pátios, né, de containers, de cargas, né. Mas são armazéns aí, antigos do Porto de Santos. Que hoje estão aí, meio que... Há muitos em uso, né, mas... sem tanto aquele capricho que existia no começo do século... até o século... começo do século XX, vamos dizer assim, né. Aqui é o conselheiro Nebers. Aliás, perdão. Aqui é o doutor Cotlany, que vem lá do mercado. Os silos. Do Bunge, que era o moinho santista, né, antigamente. Bunge ou Bunge, não sei. Como a gente pode falar. Bunge, acho que é Bunge. Bunge. É uma região que não é muito habitada, né. Ela é mais voltada, como eu falei pra vocês, que é uma vocação mais com relação ao Porto. Então, é uma região, vamos dizer assim, mais com armazéns e tudo mais, né. Ok. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho do centro de Santos, do mercado, neste dia 18 de junho de 2017. Ok? Grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.